Sobre o jogo. Ajude Bálar a percorrer os níveis cheios de perigo em direção à casa de bailarina, o amor de sua vida. O Atmosphere é um jogo roua-boua ambientado em um mundo medieval repleto de armadilhas perigosas e caminhos incertos. Role tudo o que quiser, mas tenha cuidado para não cair. Colete todos os diamantes para impressionar a bailarina e pegue moedas amarelas para se gabar. Mas tenha cuidado, à medida que você progrede nos níveis, eles se tornam mais difíceis e desafiadores. Suas habilidades serão testadas por uma variedade de armadilhas e quebra-cabeças envolventes. 30 níveis desafiadores e artesanais. Perdoando ainda uma jogabilidade desafiadora. Estilo visual único é emparelhado com sons suaves de chuva no fundo dá um Atmosphere relaxante e bonito. Acento circunflexo. Com cada nível vem uma trilha sonora única e maravilhosa. Cartas colecionáveis de vapor. Junte-se a Balar na aventura e supere todos os problemas desagradáveis e ajude-os a se tornarem um. Estilo visual é uma coisa de compartilhar. Espanso. Acento circunflexo. Acento circunflexo. Cácento. Acento circunflexo. Compartilha. Acento circunflexo. Acento circunflexo. Espanso. Espanso. Tchau, tchau. 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 Tchau.